Jogadores Brasileiros Artilheiros de uma edição da Libertadores Parte 2 A gente começa em 1981 com o Zico, fez 11 gols, 84 Tita, 8 gols, 91 Gaúcho, 8 gols também 92 a gente teve Palinha, 7 gols, 95 Jardel, 12 gols, 98 Sérgio João, 10 gols E 99 a gente teve Fernando Baiano e Gaúchinho, os dois 6 gols